Olá, muito bom! Vou dar um abrigo? Vou dar um abrigo? um abrigo um abrigo Vou dar um abrigo Um abrigo Bom dia. Bom dia, meu amigo. Beleza. Beleza, seja bem-vindo. Obrigado. É a vicia? É. Domingo dia. Domingo dia. Sim, é. Quem senão firmou lá embaixo? Hã? Quem senão firmou lá embaixo? Fui eu. Fui eu. Luiz. 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 Luiz Cláudio Peixoto. Luiz Cláudio Peixoto. Tá bom, meu amigo. É, pra gente poder comunicar a portaria que vocês chegaram bem aqui. Ah, beleza. Chegamos lá. É. Boa tarde. Tá, parabéns. Não, não. Hoje o dia tá perfeito pra ir lá. Cabrinho tem quantos anos? Eu acho que ele ficou com o senhor. Quer ver? Luiz. Dez, dois e cinco. Novo. Não, não. Não, não. 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 Não.